E deixá calma a mim, vou me parar a caniche Neste migueira queza, da que fusa, ouvi-re-me e vi-mã-fim Direndeu-tá-gira, o muga-i-ou E deixá calma a mim, vou me parar a caniche E deixá calma a mim, vou me parar a caniche E deixá calma a mim, vou me parar a caniche Amasimwe E deixá calma a mim, vou me parar a caniche